Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando no Faxo, tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Drip Craft, exatamente, ainda estou rouco, mas hoje é o dia, hoje é o dia. Ontem eu achei que ia conseguir fazer, mas não consegui fazer a Mecha Suite. E hoje vai rolar, porque o que a gente tem? A gente tem aqui ó, um monte de polônio, tem 19 já. Eu liguei o reator, só que eu tive que desligar, por causa que o reator, ele acabou o urânio, não é por causa de nada não, acabou o urânio mesmo, mineirei um pouquinho mais de urânio, só pra ligar pra mostrar pra vocês. Mas ontem mesmo, depois que eu terminei a gravação e tal, eu fiquei otimizando aqui, a gente conseguiu chegar aqui até o nível de 9.6, tranquilamente, tranquilamente, sem desespero, só que tem que aumentar de boinha, vai de pouquinho em pouquinho, porque senão a água cai e dá bisil, entendeu? É assim que funciona. Então a gente vai aqui, até, a gente já foi pra 8, 9.6, gente, ó, 9.6. Ah, eu tive que mudar aqui também, porque tava acumulando energia, agora zero energia aqui. E esse reator aqui, se vocês olharem, ele produz bastante polônio, até. Cada vez que junta mil desses MBs aqui, ele faz um polônio naquele lá, então é bem rápido até. Ele gasta bastante combustível, então isso aqui vai que nem água, aqui principalmente, ó, ele vai que nem água aqui, ó, pra encher esse negócio, pra manter o reator ligado. E ele tá gerando um total de, agora que a gente sabe, 274 mil RF por tic, é bastante coisa, é bastante coisa. FE por tic, que é igual a EF por tic, entendeu? É bastante coisa, é uma boa geração de energia, é bem estável, do jeito que tá, não tem perigo de explodir. Só tem perigo de explodir se começar a cair água aqui, mas a gente ficou rodando isso aqui, um tempão, ontem e tal. Inclusive, eu vou deixar ele rodando aí, enquanto tiver urânio, deixa eu ver como que a gente tá de urânio aqui. Urânio. Eu preciso de uma fonte melhor de urânio, que tá muito ruim minha fonte de urânio, entendeu? Então, tá muito fraquinho, mas eu acho que se acabar o urânio, ele vai desligar, porque acaba a energia. Não sei se ele vai explodir, sabe? Tá suave, daqui a pouco eu venho dar uma olhada nele, me falaram que tem um sistema de segurança que dá pra fazer nele, depois eu vou dar uma pesquisada, dar uma testada, mas acho que fazer aqui, no drip, no servidor, não é o melhor lugar pra fazer esse tipo de coisa. Se tivesse no no factory rolando ainda, eu podia até fazer uns testes muito loucos, mas aqui tem que ser cauteloso, tem que ser um negócio garantido, sem dar bizio, entendeu? E aqui a gente já produziu, acho que mais um polônio, se bobear já tá com 21 aqui, ó, polônio, viu? 21. Então tá produzindo polônio a rodo, se bobear eu vou até vender polônio, eu vou vender polônio, velho, vou vender polônio. Quem que vende polônio? Vou vender polônio, velho, vender polônio pra todo mundo fazer armadura. Vende polônio e lítio, GG, mano. Falando nisso, por que a gente não fez armadura da Mecha Suite ontem? Porque a Mecha Suite precisa de lítio. Isso aqui eu tenho, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil, já tem, né? O problema é isso aqui, parece bobo, é bobo, é fácil, só que a gente vai fazer a torre gigante. Então, é por isso que não rolou ontem, eu vou fazer a torre gigante agora. Onde que eu vou fazer? Por aqui mesmo, aqui tem sempre de dia, eu acho que vai ser uma boa dimensão pra gente fazer isso. Então, como que funciona? Pra fazer essa torre, a gente pega a mecanismo aqui e a gente vem aqui na parte de... Cadê, mano? Cadê a torre de salinização, velho? Cadê essa mardita? Aqui, essas coisas aqui. A gente precisa colocar pra produzir esse cara aqui. Vamos automatizar já, né, mano? Aproveitar, já automatiza, já deixa bonitinho. Pá, pá e pá. Lembrando que o resto tá tudo automatizado, menos o Glass Pain. Então, a gente tem que automatizar também o Glass Pain. A gente pega a Glass aqui, pururu. Beleza, tamo aqui, show. Vamos colocar esses negócios aqui, ó. Show. Além disso, a gente tem que automatizar o painel solar. O painel solar é uma boa, pra isso tem que fazer mais pattern. Então, vou fazer mais alguns patterns aqui. Pronto, agora que a gente já tem mais desse cara aqui, vamos automatizar o painel solar. Pra fazer o painel solar, a gente precisa desse cara aqui. Ok, a gente já automatizou isso, tá automatizado, automatizado. Ok, isso aqui tá automático, beleza. E isso aqui, beleza. Então, cada torre dessa vai precisar do quê? Vai precisar de quatro desses solar panels aqui, do Grandão. Um monte desse aqui, alguns desse aqui e um desse aqui. E... Então, vamos lá. Eu vou mandar fazer esses quatro painéis aqui. Panel, solar. Então, vamos fazer quatro aqui. Mecha. Vamos fazer... Cara, vou fazer uns duzentos desse aqui, acho que é o suficiente. Um desse, uns quatro desse. Vamos esperar craftar tudo. Caraca, meu sistema tá rápido, galera. Tá muito rápido. Eu até fiquei impressionado aqui. Então, temos aqui, isso aqui e esse negócio da torre. Eu não lembro quantos andares dá pra fazer, mas a gente vai fazer o máximo que dá. E mais esses quatro caras aqui, ó. Pá, pá, pá. O que que é... Por que que é fácil de fazer isso? Porque é só fazer a torre. A torre... Aí tem que... Hum... Vou falar que não é tão fácil assim, porque... Não tem o sink, né, véi? Não tem o sink nesse modpack. O sink, a pia da vovó, mais conhecida como pia da vovó, é o negócio mais roubado de todos. É só água. É só água. Mas é roubado. Eu falo pra vocês que é roubado. Tanto é que o meu reator ia ser bem mais fácil de fazer se fosse com sink. Mas não tem sink. Não tem problema. Mas a gente vai ter que dar um jeito com bomba. Até aí, tudo bem. Onde que eu vou fazer essa torre? Hum... Eu acho... Cabe ela aqui, ó. Ela acho que tem quatro de profundidade. Deixa eu fazer ela aqui, ó. É um negócio mais ou menos assim. A gente tem que fazer assim, ó. Pá, 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 pá. Aqui a gente faz assim. Aqui a gente coloca uma saída aqui. Sabe qual vai ser o problema aqui? Onde que eu vou botar a água? Não tem problema. Eu puxo, faz o puxadinho. Puxadinho pra cá, assim, ó. E põe a água ali. Não tem problema. A gente coloca a entrada d'água aqui. Aqui vai sair o brine. Belezinha. É isso. Então a gente faz... Pá, pá, pá. Beleza. Então eu só preciso pegar a minha varinha aqui. Aqui. E a gente vai subindo até onde ela... Ela... Blincar. Tá vendo que ela dá os sparkzinhos? É... Acabou. Tá. Eu tenho que pegar mais, então. Não tem problema. A gente faz mais aqui. Vamos fazer mais quantos? Duzentos. Duzentos tá bom, né? Duzentos. Duzentos. Não é cem. Mais cem. Mais cem tá bom. Tá. Vamos subindo aqui até onde dá, ó. Quando parar... Aí, ó. Parou. Quando parar, você faz o seguinte. Quebra esse último aqui, que foi a mais. Aí, beleza. Aí você quebra esse, esse, esse e esse. E nesses pontos, a gente coloca os painéis solares. Tá vendo? Beleza. Aí é aqui o que tá acontecendo. Isso aqui já tá pronto pra produzir. O que que falta? Falta jogar água aqui dentro. Como é que eu jogo água? Tem que colocar umas bombas. Como eu disse, eu jogo umas bombas aqui pra trás. E a gente joga água ali dentro. Isso é tranquilo. Vamos botar a bomba pra trabalhar. Tá funcionando aqui brine. É, o problema é que não é brine que eu preciso. Eu preciso de lítio. Eu esqueci que precisa de mais uma torre. Ou seja, tudo isso que a gente fez, F. A gente precisa fazer de novo. Então, a gente precisa de mais quatro desse. Pegar esse cara aqui, ó. Mecanisme. A gente precisa de mais... Mais 300 desse. Tá bom, né? Tá bom. Um desse. Deixa eu fazendo aí. Enquanto isso, a gente vai arrumando esse negócio. Porque essa torre vai ficar aqui. Ah, vai ficar horrível? Vai ficar horrível. Vai fazer o quê? Quem mandou eu fazer caca? Não vou desmontar essa torre. Mas não vou mesmo. Eu vou fazer erradinho assim mesmo. Vai ficar feio. Vai, vai ficar feio. Vai, vai ficar feio. Dá nada. Dá nada. Dá nada. Dá nada. Não ligo. Quer dizer, eu ligo sim, mas fazer o quê? A preguiça é maior do que ligar pra esse tipo de coisa. Fazer o quê? Vamos lá. Torre tá pronta. Segunda torre. Bonitinho. Então, agora a gente pega tubinho. Pega mechanical tape. Joga daqui pra cá. Invertir daqui pra cá, ó. Vai jogar o brine pra cá. E, teoricamente, agora a gente produz lítio aqui, que é o que a gente precisa. Porém, esse lítio a gente precisa transformar em esse lítio aqui. Esse lítio a gente consegue transformar em um chemical crystallizer, só que a gente precisa de lítio gasoso. E a gente produz, na torre de brine, lítio líquido. Então, a gente precisa de um rotary condensator e daquele outro negócio, que é um chemical crystallizer. Vamos craftar esses caras aqui. Bora, aqui, ó. Tá pronto. Rotary condensator. Então, a gente põe ele aqui. Plow. E põe essa aqui, chemical crystallizer. Basicamente, a gente vai transformar o lítio em gás e o gás joga pra cá. Então, a gente joga um caninho pra cá. Já joga o lítio pra cá. A gente muda aqui. Isso aqui vai começar a converter. Temos que colocar os esquemas aqui, ó. Puk, puk. Essa máquina aqui... Isso aqui, peraí. Deixa só up. Eu não quero que ele ligue na outra máquina. Isso. Essa máquina aqui, eu só vou pôr um liga e desliga nela. Então, a gente vai colocar ela pra ligar só com redstone. Então, eu vou colocar uma alavanca nela. É uma coisa que eu não faço normalmente, porque... Senão, ela vai lotar meu sistema de lítio. E eu não é o que eu quero, sabe? Então, a gente coloca a alavanca aqui. Não dá pra colocar nela específico. A gente coloca depois. Eu só preciso puxar o cabinho daqui pra cá. E... Puk, puk. Beleza. Então, agora eu só preciso ligar energia nessas máquinas. Eu tenho que ir lá pra central toda vez. É a única coisa que eu não gosto do X-Net. A central é legal. É legal que ela computa tudo e tal. Mas eu não consegui mudar o negócio na posição. É meio chato. Que vem aqui na central toda vez. Mas a gente vai. Eu preciso colocar energia nesse cara aqui. Energia nesse cara aqui. E a gente vai mandar tirar os itens. Agora eu não sei qual que é. Acho que é lá mesmo. Que é o primeiro. Tirar os itens. Esse primeiro aqui. Cadê? Esse primeiro aqui. Ah, esse pequeno aqui. Primeiro aqui. A gente tem que instalar isso. Dar um empty aqui. Stack. Tudo faz aqui. Beleza. Agora vamos setar. Porque provavelmente deve estar indo o glitch pro meu sistema. Se não estiver saindo. Deixa eu ver. Tá, não entrou nada aqui. Porque isso aqui tá carregando. Então o líquido vai sair. Quer dizer, o gás vai sair pra cá. Ele vai receber aqui. Isso aqui vai começar. Eu acho que eu fiz a máquina errada. Por que ele não tá convertendo? Ué, lítio. Lítio. Ah. Parabéns. É muito inteligente, né? Coloca o sinal de redstone pra fazer um negócio. E não coloca o sinal de redstone pra fazer um negócio, né, velho? Aí fica difícil também, né, Nofax? Caraca, mano. É muito burro. Tá, fizemos o lítio aqui. Agora é só esperar produzir um pouco de lítio. E aí a gente vai fazer a mecha switch. Agora tá produzindo lítio a rodo. Colocamos os upgrades na máquina aqui. Vamos desligar. Porque já produziu o lítio o suficiente. A gente tá aqui com 259 lítio. Quero fazer a armadura. Tranquilaço. O que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer a armadura especificamente. Então, vamos que vamos. Agora é a hora. Agora é a hora que todo mundo esperava. Fazer a armadura braba do mecanismo. Eu acho que dá pra fazer alguns módulos. Eu não tenho certeza se vai dar tempo, mas eu acho que dá. Vamos lá. Mecha switch. Cada parte usa uma parte naderita. Esse basic induz chismel. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos automatizar esse cara aqui. Porque esse cara é chato. Primeiro a gente automatiza esse. Aí a gente automatiza esse. Belezinha. Então, a gente coloca aqui. A gente vai dar pra fazer quatro desse. Que é uma armadura só por enquanto. Ah, mas você vai vender? Então, eu tô pensando seriamente em vender armadura de mecha switch. O que vocês acham, galera, do vídeo? Coloca aí nos comentários. Se vocês acham que eu devo fazer uma loja de mecha switch. Porque, cara, Polônio tá bom. HDP tá de boa. Naderita é tranquilo. Não, dá pra fazer. Dá pra vender. É, caçute aí. Bota o preço também do que vocês acham, velho. Tá. Então, a gente fez isso. É, eu acho que... Sabe o que vai ser pior? Diamante, velho. Precisa fazer um setzinho de diamante. Então, a gente faz esse. 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 É o que mais falta, diamante. E esse. Beleza. Set de diamante. Aí, isso é de naderita. Então, naderita. Gold. Belezinha. Um, dois, três, quatro. É, eu não tenho aqui. Então, a gente vai ter que vir aqui pro Overworld Memo. Overworld Memes. Vamos lá. Naderita. 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 E naderita. Bom. A gente joga isso aqui. E aí, a gente faz. Ah, precisa de... Circuito. Um, dois, três, quatro. E é isso. HDP tem bastante? Então, é suficiente. Não tem? Tem 129. Um, dois, três, quatro, cinco. Faz uma marcadinha aí. Vamos ver onde vai empacar. Cara, tem muito HDP. Então, tá tranquilo. Tá tranquilo. Podia já produzir direto, né? Será que isso aqui eu posso usar pra alguma coisa? Ahn, tá. Já. Vamos ver aqui. Então, você. 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 E você. Bonitinho. Ai, que beleza. Terené. Olha. Ah lá, eu. Bonitinho. Bonitinho. Cara, essa armadura é horrorosa, na minha opinião. Cara, essa... A cabeça. Fica muito pequena, mano. É muito pequena, velho. É, sei lá. Eu não gosto dessa armadura, não. Prefiro deixar ela escondida ainda. Mas bom, tamo aqui. Ela presta, assim? Não. É uma bosta. Assim, é muito ruim. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Upgrades pra ela. Ih, não é verdade? A gente tem que fazer uma mesa pra colocar os upgrades. Eu não lembro de colocar a mesa. Ah, dá pra fazer a Mecha 2 também. Uh. Uh. Sabe por quê? Vai ser útil. Sabe por quê vai ser útil? Porque... Mano, lembra aquela Atomic que eu fiz no primeiro episódio? Tal, tal, tal. Então. Tá aqui. Tá aqui. Vamos usar ela pra fazer a Mecha Suite? Então. A gente faz mais um deste. Mais dois deste. A gente faz a Mecha 2. Cadê a Mecha 2? Mecha 2. O quê? Eu tenho a Atomic. Para. Para. Para, sistema. Eu tenho aqui. A prata. Pronto. É a mãozinha também, ó. Mãozinha. É a mãozinha. Mãozinha bonitinha. É isso. Então, a gente tem tudo isso. Eu nunca usei a Mecha 2, realmente. Porque eu tinha uma arma mais... Eu tinha os equipamentos mais fortes. Mas nesse aqui, eu acho que eu vou usar a Mecha 2, sim. Vamos lá. O que que eu preciso pra fazer? Os upgrades. Cada upgrade é um desse aqui. O único upgrade que eu sei que eu não vou conseguir fazer é o upgrade voo. Que é esse aqui. O Gravitational Modulating Unit. Porque esse cara aqui precisa de Antimatter. E Antimatter, pra quem não sabe, é um negócio difícil de fazer, velho. Mas difícil de fazer, velho. E eu acho que não é saudável pro servidor eu tentar fazer isso. Não sei. Não sei. Posso tentar mais pra frente. Mas de começo, assim, não dá. E é o que faz voar igual criativo. Então eu vou usar algum método alternativo. Provavelmente o Anel do Botânia. Ou vou comprar o Anel que o Tex tá vendendo lá. Porque o Tex tá vendendo o N-Ring. Eu não tô afim de fazer o N-Ring, não. Fora isso, o que que a gente precisa fazer? Tem o de nutrição, mas não preciso porque... Tem o Jetpack. O Jetpack é tranquilo até. A gente pode fazer o Jetpack. A gente tem também do Solar Recharger. Dá pra fazer também, entendeu? Dá pra fazer também. Atacar Gamification e tal. Eu acho que eu vou fazer os principais agora. Locomotive. Com certeza. Locomotive é... Vai acabar com o meu diamante, velho. Vai acabar com o meu diamante. Dá pra colocar quatro. Tá? O Energy Unit. Isso aqui é necessário demais. Esse aqui, se eu não me engano, cabe em oito. É dois em cada armadura, se eu não me engano. Então a gente vai ter que fazer. E os outros a gente vê com calma. Mas o primeiro, eu acho que eu vou fazer esse. O Jetpack e o de Locomotive. Show. Já tomatei algumas coisas aqui do mecanismo, dos upgrades. Então me falaram que esse upgrade aqui, Energy Unit, é oito em cada uma. Então são quatro. Quatro vezes oito dá trinta e dois. Então vamos ver se a gente consegue fazer trinta e dois desse. Falta ouro e falta osmium. Caraca, velho. Tá bonita a situação aqui, velho. Falta ouro e osmium. Ótimo. É isso. Tá. Vamos minerar ouro e osmium, né? Fazer o quê? Bom, minerar um pouquinho de osmium. Digital minor. Coisa linda, né, velho? É muito bonito isso, né, cara? A gente vai fazer trinta e dois, certo? Agora tem, ó. Ha, moleque. Já faz aqui. Gasta bastante. Tô falando de seiscentos ouros. Não é uma quantidade tão básica assim, né? Outra coisa que a gente precisa é o locomotivo. Esse cara aqui eu só preciso fazer quatro, porque ele só vai na perna, se eu não me engano. Então a gente faz quatro aqui. E o jetpack é um só que eu preciso. Então vamos fazer mais um desse aqui. E a gente faz o upgrade do jetpack no braço mesmo. Então vou pegar aqui a loa. Não é mais dois de... Dois não. Quatro. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque... Ah, sempre... Sempre rola isso, né, mano? Sempre rola esse probleminha aí, né, cara? De faltar uns diamantezinhos. Bota uns vinte aqui já. De de. Beleza. Enquanto eu não tiver automático essas coisas, vai ser assim. O que acontece? Eu achei que tava sem canal o applied, então eu tinha pensado toda a minha base sem canal. Agora tem canal. Então, eu não sei se vai ficar assim ou se não, porque até os caras do modpack acharam que era pra tá desconfigurado, era pra tá sem canal. Mas tá com canal. Então, por enquanto, eu vou dar uma segurada e se tirar esse canal, dá pra fazer automático tranquilo, senão eu repenso o sistema. Belezinha. Tá fazendo tudo, tudo, tudo. Agora a gente consegue fazer aqui, ó. Esse. Bota só a minha linda jetpack. Beleza. Eu tenho que lembrar qual máquina que coloca esses upgrades também, né? Porque tem uma máquina específica pra isso. Essa aqui, ó. Modificação Station. Tá. A gente precisa de uma casing e dois ultimate control circuit. Bom, vamos fazer a charge station, então. É modification station, né? Modification Station. Falta circuit. Dois desse. E uma casing. Bom. Isso aqui a gente vai ter que colocar em algum lugar. Mas elas são bonitinhas, sabe? Eu posso colocar ela meio no meio da base, assim, ó. Porque eu acho que ela fica maneira. Tá vendo? Vou colocar um pouquinho pra trás pra não ficar tão apertado assim. E a gente vai ter que puxar um cabinho pra ela também. Porque senão ela não precisa de energia. Sim, precisa de energia. Então, Xnet. Vamos usar esse aqui mesmo. Que é o que tem pra hoje. Coloca aqui. Acho que a gente vai achar essa charge station aqui, ó. Putz. Beleza. Com ela, a gente consegue... A gente consegue agora trocar essa armadura aqui. E começar a colocar os upgrades. Então, de energia devem estar prontos. Aqui, ó. Trinta e dois. E... O de velocidade tá aqui também. Cadê? O locomotive quatro. Beleza. A gente vem aqui, ó. A gente pega... Acho que a gente coloca isso aqui aqui. É... Onde que vai de velocidade isso aqui? Vai nas calças. Ih, tá sem energia, mano. Não veio energia pra cá. Uh... Acho que eu liguei em lugar errado a energia por isso. Deixa eu confirmar aqui, ó. Tá. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Porque senão eu vou fazer caca. Eu quase me matei. Energia por trás. Até por isso que não tava dando certo. Entendeu? Por isso. Então vamos colocar de novo aqui. A gente põe energia aqui atrás. A gente põe uns cabinhos ali. Belezinha. Puk, puk. Ok. Agora sim a gente vai poder ligar a charge station. Aê. Tá aí. Agora a gente começa a colocar os upgrades. Tá vendo? A gente vai ter que colocar um upgrade em cada um. Bonitinho. Então aqui. Já coloca o de energia. E é isso. Vamos colocar todos os upgrades aqui. Inclusive o da jetpack que vai nas costas. Todos os upgrades que a gente fez a gente já colocou. Então se a gente coloca aqui a gente consegue ver. E se você quiser tirar dá pra tirar. Tá vendo? Só você remover e pôr de novo. Ótimo. O que mais que eu vou fazer? Aproveitando que a gente tá aqui. Vou fazer mais um upgrade que é importante. A gente vai fazer o de radiação. Sabe por quê? Porque vai que dá alguma zica, né? Se der alguma zica a gente já tá pronto. Então esse eu preciso fazer um bloco de chumbo também. Então beleza. Esse é um em cada armadura só. Então radiation. E esse é baratinho, entendeu? Então é tranquilo. Ótimo bloco de chumbo. Tá. Acabei de fazer. Caraca. Essas vezes é ficar... Tem que lembrar de colocar esse negócio aqui, ó. Aí é pra ir. Entendeu? Na verdade é nessa aqui que eu tenho que colocar. Beleza. É pra ir agora. Vamos ver. Hum. Tá dando zica ainda. Tá. Vamos arrumar isso aqui, então. Deixa eu tentar fazer o bloco de chumbo. Agora a gente acerta, ó. Tira esse. Põe esse. Bom. Beleza. Agora sim. Às vezes dá umas zicadas nesse negócio. Normalmente funciona o negócio de deixar todos. Mas às vezes dá uma bugadinha. Beleza. Outro que a gente quer colocar também tem esse cara aqui, ó. Charge Distribution Unit. Esse aqui eu só preciso de um. Então vamos lá fazer ele. Por quê? Porque ele distribui todo o dano na armadura inteira. Senão você só toma dano no peito. Entendeu? É um módulo único que vai no peito. Então a gente precisa de alói. Então a gente põe esse aqui e esse aqui. Ué? Não é isso? Ah, é um Provider. Não é esse cara aqui. É o outro. Tá. Então a gente vai fazer um Provider agora. Eu vou deixar esse aqui automatizado. Por causa que esse aqui a gente vai usar se a gente for fazer a bateria. Entendeu? Então beleza. Tá aqui. Puk. Show. Já de ação aqui. Então show. Eu acho que por último dá pra gente fazer esse cara aqui, ó. Electro... Electronic Briefing. Ele carrega o jetpack e a gente consegue respirar o bado d'água. Bem fácil de fazer também. Beleza. Um. Dois. Três. Quatro. E acho que por enquanto é isso. Ah, não. Tem o adstep assist. Tem o adstep assist também que é importante. Electrolic Propulsion. Putz. Esse aqui eu vou deixar pra depois, tá? Esse aqui eu vou deixar pra depois porque esse aqui é chatinho de fazer. Mas o resto eu vou deixar pra depois. Inclusive os upgrades da Mecha Tool eu vou deixar pra depois. Porque senão vai ficar muito demorado pra fazer isso aqui. E é só fazer upgrade. Eu só vou colocar aqui. Ah... Esse cara aqui. Um em cada uma. Esses caras aqui vai na cabeça. No peito vai o... Charging Distribution. Desse aqui. E na cabeça vai esse cara aqui. Os quatro de respiração. Tem de Night Vision também, mas o Night Vision nessa armadura é meio zoado. Então provavelmente eu vou comprar lá na loja do Apu. Aquele esquema de Night Vision lá que é mais negócio. Porque fica limpo o Night Vision. Esse aqui fica verde. Fica mó estranho. Beleza. Agora é só carregar? Eu posso carregar... Aqui não dá, mas eu posso carregar aqui, se eu não me engano, nessa armadura. É meio demoradinho. Vai gastar coisa pra caramba, velho. É Giga FE. Giga FE, galera. Vai demorar bastante, na verdade. E eu acho que eu vou ter que ligar meu reator lá de novo pra conseguir tancar isso aqui. Tá, vamos deixar rodando isso aí um pouquinho. Mesmo com o reator ligado, isso aqui vai demorar um cadinho pra encher. Acostumado com a bateria gigante do Mecha, mas aqui é meio complicado. Eu tenho que dar uma olhada também como que eu encho de gás essa coisa aqui. Deixa eu só ver se eu colocar aqui. Ela tá enchendo ótimo. Mas por que isso não tá enchendo? Aqui é lento mesmo. Tá, tá com um pouquinho de energia já. Esse aqui também. E esse aqui também. Só pra gente testar. Agora se eu quiser abrir o menu, se eu não me engano é isso aqui. A gente consegue ligar isso aqui, ó. Por um speed boost, se eu quiser. Aqui eu posso... Jetpack. Eu ainda consigo... Modo normal. Cara, tem um mapa. Ah, esse aqui muda o mapa também. Ah, beleza. Tá bom, não tem problema. A gente vai acertar os botões. Então esse aqui eu posso... Esse aqui tá true. Energy and tal. Distribution true. Charge inventory. Não. Ela dá charge na mecha suite. Entendi. Ah, ela distribui. Eu só carrego ela. Ela distribui entre todas. Ah, que interessante. Muito bom. E a velocidade, ó. Uh! Uhul! Agora sim. Agora sim estamos potentes. Conseguimos voar ainda por enquanto. Não é aquele voo do criativo e tal. Mas estamos aí. Eu só preciso deixar carregar isso aqui mesmo. Mas galera. Ah, inclusive isso aqui também. Até o próximo vídeo eu devo dar upgrade e tal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Estamos aqui com a mecha suite. Se gostou, como sempre. Se quer deixar o like, não quer te compartilhar. Se inscreve no canal se não for inscrito. E isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, ué. Fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau.